Até hoje não consegui entender o mundo Estou tentando conseguir entender o mundo nos meus próprios meios Essa raiz pública está me deixando louco Mas eu adoro isso Essas pessoas modificadas pelo sistema Não sabem o que estão fazendo Assistir televisão e achar tiro no céu Acreditamos em Deus, nós somos todos ateus Perdeu a excluição e pensamos que somos bons Fazemos por isso, achamos que vamos pro céu As crianças vão pra escola cheirar, cola e chupar Cola, perda a infância, dentro dos livros de mim se estender E o pior de tudo é que eu sabe ler Eu não sabe ler Depois disso A criança já é jovem Mas não deixa de ser uma ingênua criança Depois disso a rebeldia vai os possuir Em suas mentes Rock'n'Roll vai surgir Rock'n'Roll vai surgir Nós que sou as mãos de falar em Deus Nós não acredito no mando de ateus Eu quero viver contra o sistema Somos um grupo fora de esquema Não gostamos de ser governados A análise anda do nosso lado Somos quatro levantados Sem governantes, sem governador Me chamo aqui Mais uma mensagem Somos banda de garagem Não acreditando nessa sacanagem De ateus Que só falam bobagens Que só falam bobagens fratern universo I am 十分 e Que só falam bobagens Não acham bobagens Não choram bobagens Que só falam bobagens E a única mensagem Que só falam boabo E a única mensagem Poço Toda E a única視agem Equipe Eu烈 Can you see the real me? Can you? Can you? Can you see the real me? Can you? Whoa! Oh yeah! Ah, ah, ah